Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. No estado, mais de 10 milhões de pessoas devem ser imunizadas. Nesta primeira etapa, os idosos têm prioridade. O seu Francisco tem 77 anos e veio no primeiro dia para tomar a vacina. Evitar de sair de alguma coisa pior, melhor não tomar. Ele faz parte do grupo de risco. Esse ano, a campanha vai até o dia 26 de maio e é dividida. A partir do dia 24, é a vez de crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos. Quem tem doenças crônicas, por exemplo, vai tomar a vacina a partir de 2 de maio. E a última etapa é para professores de escolas públicas e particulares. Ela tem uma alta transmissibilidade, principalmente nos meses seguintes, que a gente tem o inverno. Então, a gripe, a influenza, na verdade, ela atinge boa parte das pessoas, mas alguns grupos, que a gente fala que são grupos mais vulneráveis, tem um risco maior de desenvolver a forma grave da doença, pode levar em internações até o óbito. Na região, Arasatuba registrou 101 casos e 14 mortes no ano passado. Em Presidente Prudente, foram 34 casos de gripe no ano passado. Oito pessoas morreram. Em Birigui, foram 15 registros e um óbito. A meta é vacinar 10 milhões de pessoas no Estado até o final da campanha. Isso aqui ajuda muito. Dói não? Não, de maneira alguma. O que dói é você ficar tomando uns 15 dias tossindo em casa e com gripe brava. Isso aí que é ruim. Verdade, né? E a vacinação segue até o dia 26 de maio. Lembrando que o dia D da campanha contra a gripe está marcado para o dia 13 de maio.